Neste sábado está sendo realizada mais uma edição do Bazar de Natal Solidário em Arasatuba. O Bazar é realizado desde 2014 pelas irmãs e blogueiras Maria Bernardes Maia e Marina Bernardes Xandó. No evento serão vendidas mercadorias de marcas renomadas com até 90% de desconto. São roupas, peças de decoração e eletrodomésticos. O que for arrecadado será doado para o Asilo São Vicente, tendo como meta a construção de uma cozinha industrial totalmente equipada. E também a conclusão das demais obras estruturais do prédio que foram iniciadas há três anos com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos idosos. O Bazar é hoje até às 8 horas da noite no Clube do IP. Então é isso, o Bazar já está rolando, você viu aí, né? E se você quiser passar por lá, o endereço do Clube do IP é Rua Mendes Sá 243, no Jardim Nova York.